Música Fala galerinha Beleza Aqui na quem fala E sejam muito bem vindos a mais um vídeo de PKXD Aqui no meu canal E galerinha no vídeo de hoje eu estou aqui pessoal Para jogarmos um pouco de PKXD E também para falarmos de mais uma coisa Que a Kirin Space está pesquisando Porque agora que eu tenho a Kirin abalada A Kirin Space as vezes está tirando uns vezes de folga Por exemplo hoje O que está funcionando aqui Na minha casa é a Kirin abalada Galera Então pessoal, hoje eu vou jogar PKXD Vou até pegar um pet para me acompanhar Para não ficar aqui tão sozinho dentro do PKXD Vou pegar o meu gatinho Alebrij que ficou da atualização De... De... De Halloween E vou jogar uma Crazy Run Essa na verdade vai ser a primeira Crazy Run Que eu jogo Depois que acabou a atualização de Halloween Eu não parei para jogar ainda É... É... Aqui no PKXD né galera Porque o assunto de hoje É sobre mais um personagem do PKXD Que é super misterioso Porque galera Mistério é o que não falta no PKXD Não é mesmo? Então ó Já vai deixando muito Muito like Nesse vídeo E não se esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder Nenhuma novidade do canal do Kira Porque aqui tem dois vídeos por dia Muito tops para vocês sempre E galera Entrem também na turma do Kira Pessoal A turma do Kira é um lugar muito legal Onde você vai poder jogar comigo PKXD Vai ter acesso a vídeos secretos Lives secretas Emojis do PKXD Para comentar Aí nos vídeos do canal É muita coisa top Clica aí em seja membro E eu quero ver Quem vai ser o próximo membro A entrar na turma do Kira Vou ficar de olho Depois desse vídeo Para eu mandar um salve para você E também já vou mandar salve Para mais membros Da turma do Kira Aqui hoje né Porque o salve de hoje Vai para o Marcelo Dias Um salve Marcelo E um salve para a Alessandra Matias Ó Beijão Abração do Kira Para todos vocês Muito obrigado por fazerem parte Da turma do Kira De verdade É só a diversão Atrás de diversão Não galera Isso é verdade Verdadeira E eu fiquei tanto tempo Esperando aqui Que meu gatinho Alebrije Já está com soninho Inclusive a galera da turma do Kira Vai dar o nome Para o meu gatinho Alebrije Com certeza Eu vou falar para eles darem o nome Dele aqui depois Galera Então Vamos nessa Sobre quem nós vamos falar hoje Qual é o personagem misterioso Está aí no título Está aí na capa Não adianta ficar fazendo mistério É sobre o Ninda Galera O Admin Reverso Do PKXD Hoje pessoal Eu vou falar tudo Sobre o Ninda Aqui Que nós sabemos Tudo que nós reunimos De informações Sobre o Ninda Vocês vão saber Nesse vídeo Então não pula Nenhuma parte dele Porque você pode perder Alguma coisa Muito importante Beleza Vamos ver Se nós conseguimos Ganhar essa corridinha E o para o nosso gatinho Alebrije Para o nível 2 Porque o Kira Valinho Já está no nível 3 Galera Então falta só O gatinho Alebrije Porque o Kugstein Também está no nível 3 E agora falta Dos pets Do Halloween É só o meu gatinho Alebrije Que falta O Kirinha O Par Para deixar ele No nível máximo Mas vamos lá Galera O Ninda Galera Se você ler o nome dele De trás para frente É Admin Ou seja Ele é o Admin Reverso do PKXD Várias coisas surgiram Como por exemplo Será que o Ninda Galera É na verdade Um irmão Do Admin Do PKXD Não sabemos Mas Eu Kirinha Tenho sempre As minhas teorias E é claro Que eu vou falar Ela para vocês Aqui hoje E depois galera Assistam o vídeo Completo Para depois Vocês comentarem O que vocês acham Da minha teoria E claro Também comentarem A sua teoria Aí no campo Dos comentários Porque a teoria De vocês Ajudam demais O Kirinha E a Crime Space A descobrir E desvendar Todos esses mistérios Aqui do PKXD Meu Deus Dei o máximo azar De todos Ainda bem que a galera Está muito mal lá atrás Eu consegui ainda Vencer a corrida Tranquilamente Ganhei um baúzinho Muito top É assim que eu gosto Aí sim Olha O quando Finalmente Meu gatinho alebrí Jupou E agora Como ele está com soninho Galera Eu vou deixar ele dormir Vamos deixar ele dormir Em paz E é o seguinte Para eu continuar Essa investigação Aqui com vocês Galera Eu preciso ir Para um lugar Fora do PKXD Que é o Instagram O Instagram Do admin Do PKXD Galera Porque Aparentemente Nós conseguimos Encontrar o linda Aqui dentro Do PKXD De uma forma Galera É isso Vocês vão ver agora Deixa eu vir aqui Para fora Eu gosto de ficar aqui No centro da cidade Conversando com vocês E vamos também Curtir um pouquinho Da praça Né pessoal A gente tem que curtir Essa nova praça Que todos trouxeram Para nós Porque é muito legal Quando a gente curte As coisas novas Que o PKXD Traz para a gente Então sentamos aqui E aqui estamos Já no Instagram Oficial Do admin Do PKXD Galera Então vamos explicar Uma coisa para você A primeira foto Que ele postou Com o Ninda Foi essa daqui Mas o Ninda Não apareceu No ano de 2020 Apenas Ele diz aqui Na legenda Ninda está de volta Porque na atualização De Halloween Do ano passado O Ninda Já tinha aparecido E ele ressurgiu Nessa atualização De Halloween De 2020 Com uma nova armadura Muito curiosa E diferente Mas olha só Como ele realmente É um admin reverso Pessoal Mas beleza Logo após Ele fez uma outra Publicação Onde tem o Ninda E aqui ele simplesmente Escreveu Ninda Hashtag PKXD E nessa Nessa print Provavelmente O Ninda Está na torre Fazendo uma pose De assustador Ali Com os morceguinhos Ficou muito estilosa Essa foto Galera Só que daí Recentemente Ele postou Um vídeo Do Ninda Na sua casa Balada Fazendo uma balada Ali para ele E aí Vem aquela pergunta O Ninda é do bem Ou é do mal Se ele está junto Com o admin Então galera Eu A minha teoria Vai meio que Em base disso Um pouco Mas o fato De ele estar ali Dentro do jogo E não apenas Aqui Em prints Nos leva A conta Do Ninda Oficial Do PKXD E é assim Que você pode Encontrar com ele Galera Vocês apenas Tem que vir aqui E pesquisar Ninda Hashtag 000 E agora O Ninda Tem a sua Conta oficial O ponto curioso Aqui pessoal É que No PKXD Ele não está Com essa armadura Reversa Entendeu Aqui ele tem Armadura reversa Aqui né Que é a armadura De dragão roxa Mas aqui Ele está Com uma camiseta Roxa né Isso é um pouco Estranho Mas de qualquer forma Ele é assustador Galera Eu acredito Que o que Eu acredito sim Que o Ninda Seja um irmão Do admin PKXD Galera Porque Nós sabemos Que a Update Girl E o PKXD E os dois São filhos do admin Ele os criou Mas o Ninda O admin nunca disse E ele Se ele é um reverso Ele deve ser A parte Obscura Vamos dizer assim né Do admin A parte da escuridão Do admin Agora galera Isso não necessariamente Quer dizer que ele seja Um personagem do mal Ele pode apenas ser A parte escura Mais escura Do admin E o admin Seja a parte mais clara Como se fosse Preto e branco Mas não é porque Ele é da parte escura E negra Que ele é do mal Nada a ver isso Entendeu galera Então a gente tem que olhar Por este lado Também Então se você quer Encontrar o Ninda No PKXD Adiciona ele Espera ele ficar online E você pode visitá-lo Aí no PKXD Assim como ele está aqui Na casa balada Do admin Nesse vídeo Que o próprio admin Postou Galera Então esse é O Ninda O admin reverso E a minha teoria É que ele seja um irmão Do admin E que ele ajudou o admin A criar Todo o mundo Do PKXD Vamos pensar assim Imagina que o admin Criou tudo Mas ele tinha que ter Alguma ajuda E o Ninda Pode ter ajudado ele Então muito provavelmente O admin criou Tudo que é claro Dentro do PKXD Como por exemplo O dia A areia As árvores E etc E aquilo que é um pouco Mais obscuro Como por exemplo O salão de beleza Que tem cores mais pretas E roxas A pista de dança Que também tem Algumas cores mais roxas E o próprio céu estrelado Da noite Pode ter sido criado Pelo Ninda Que tem mais as cores Escuras Nele Então eu acho Que o Ninda Na verdade Não é um personagem Do mal Apesar dele ter Essa aparência Do mal Alguma coisa Nesse sentido Eu acho Que ele não É um personagem Do mal Então comentem Aí no campo Dos comentários O que vocês acham Do Ninda E também tem a questão Da nova armadura Que ele está utilizando Que pode ser Uma armadura Que vem por aí Dentro do PKXD Então adicionem ele E aí tentem tirar Print com eles Se vocês conseguirem Tirar algum print Com o Ninda Posta no Instagram Me marca Meu Instagram Kira Vinicius Me segue por lá Também que eu mando Um salve para quem Me segue por lá De vez em quando Aqui no canal Fechou? E é isso aí galera Comenta aí que eu quero ler E dar coração Para todo mundo Fechou? E é isso pessoal É nóis Valeu Tamo junto E… Falau E é nóis Obrigado E é nóis Amor E é nóis Legenda Adriana Zanotto